Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Vivia perguntando se Deus era preto E se um sono pequeno se chamava soneto Porque o velho trem do seu trilho não saía E a bicicleta do menino não caía Pra onde vai o sol se esconder durante a noite Pra onde vai o céu muito além, além do mar E porque os anjos que têm asinhas Nunca desceram pra comigo brincar E agora que sou grande mergulho na tristeza Todo o encanto que eu tinha se acabou E agora que sou grande mergulho na tristeza Todo o encanto que eu tinha se acabou E hoje me pergunto onde é que está o amor Porque é perseguido um irmão de outra cor Mas Deus que é tão grande Eu sei virá um dia Nos ensinar A ter paz e alegria Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança O que eu pensava não me sai da lembrança Eu ainda me lembro do meu tempo de criança Tomba, tomba, corpo Pela terra, nessa terra de ilusão Tomba, tomba, corpo Pela terra, nessa terra de ilusão Nada existe em verdade, e a verdade é redenção A viagem é coisa incrível, a matéria é irreal Eu sou força consciente, sou eu e coisa e tal Tomba, tomba, corpo, tombaré, tombará 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 Tomba, corpo, pela praia, rola manso para o mar Vai buscar no horizonte, no infinito seu lugar Se a gente vive agora, vive sempre sem parar A vida é o eu sem tempo, tem mil formas a se olhar Tomba, tomba, corpo, tombaré, tombará Tomba, tomba, corpo, tombaré, tombará Tomba, tomba, tombaré, tombará Tomba, tomba, corpo, tombaré, tombará Tomba, tombaré, 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 tombaré Sabe porquê? Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica Eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica Eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Pra você ver Pra você ver Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica E eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Do que pode acontecer Pra você ver O marinheiro vai E o soldado fica Eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Nunca se deve trocar O amor velho pelo novo Galinha que come ovo Tá pedindo pra morrer A mesma coisa acontece Na vida de uma pessoa Quem troca de amor à toa Com certeza quer sofrer Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica E o soldado fica Eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Tem na ver o povo O marinheiro enterra Meu amor, vê se não erra Para não se arrepender Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica E eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Pra você ver O marinheiro vai E o soldado fica E eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Nunca se deve trocar O amor velho pelo novo Galinha que come ovo Tá pedindo pra morrer A mesma coisa acontece Na vida de uma pessoa Quem troca de amor à toa Com certeza quer sofrer Com certeza quer sofrer Sabe porquê? O marinheiro vai E o soldado fica E o soldado fica E eu só tô te dando a dica Do que pode acontecer Para você ver Em carregando pra morrer E o soldado fica É um negócio sollondeished E eu só tô te dando a dica E como é Leme 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 l highlight E o soldado fica E o soldado fica E o soldad fica E o soldado fica E o soldado fica Um samba cantado, chorado e rasgado Um samba doído que você foi ver Martelo a galope, bem compaçado Chamei o tom e disse assim As águas de maço são águas barrentas Vê se aguenta beber água assim Se lua é dia, se sol é noite Eu brinco com o tempo que detento a mim Eu cruzo as entranhas deste mundo afora Já tá na hora de você sair Pintomania virou anarquia O novo de hoje já é velho aqui Lelê, lai, lai, lai Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu pensava em ter dinheiro, mas isso não pode ser Eu sonhava em ser rico, e querer sempre é poder Eu pensava em ter dinheiro, e querer sempre é poder Hoje eu vivo no meu canto, devo a Deus agradecer Minha casa é de supapo, e coberta de sapé Minha casa é pequenina, dá pra mim, dá pra você Dá pra mim, dá pra você Minha casa é de estuque, lá no morro ela ficou Minha casa é pequenina, porém cheia de amor Minha casa é de supapo, porém Deus abençoou Porém Deus abençoou Porém Deus abençoou Eu pensava em ter dinheiro, mas isso não pode ser Eu sonhava em ser rico, e querer sempre é poder Eu pensava em ter dinheiro, e querer sempre é poder Hoje eu vivo no meu canto, devo a Deus agradecer Minha casa é de supapo, e coberta de sapé Minha casa é pequenina, dá pra mim, dá pra você Dá pra mim, dá pra você Dá pra mim, dá pra você Eu subi da galadeira que eu escorreguei E foi na saia dela que eu me segurei Fiquei aportuado, pois levei um bofetão Rasguei a saia da bolsa por causa do escorregão Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, uai, meu capim barba de bode Quem está de cima não desce, quem está de baixo não Na subida da ladeira que eu escorreguei E foi na saia dela que eu me segurei Foi na subida da ladeira que eu me escorreguei E foi na saia dela que eu me segurei A pluma lá embaixo fez uma improvisação Cantando um partido alto, repetia esse refrão Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, uai, meu capim barba de bode Quem está de cima não desce, quem está de baixo não Na subida da ladeira que eu escorreguei E foi na saia dela que eu me segurei Foi na subida da ladeira que eu me escorreguei E foi na saia dela que eu me segurei A pluma lá embaixo fez uma improvisação Cantando um partido alto, repetia esse refrão Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, 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 meu capim barba de bode Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, 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 meu capim barba de bode Uai, uai, meu capim barba de bode Uai, 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 meu capim barba de bode Uai, 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 meu capim barba de bode Trabalha, Maria, trabalha Trabalha, Maria, trabalha Agora que eu quero ver Trabalha, Maria, trabalha Agora que eu quero ver Chegou, nega Maria Com seu balaio de caterete Chegou, nega Maria Chegou, nega Maria Com seu balaio de caterete Não tem hora pra chegar Não tem hora pra sair Se um filho chamar por ela Ela não demora a ver Vem da Bahia Salve o bom fim Não existe mal que nunca tenha fim Ela sempre diz isso pra mim Salve o seu povo Que vai chegar E a seus irmãos eu também vou salvar Minha gente, vamos saravar Minha gente, vamos saravar Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Adeus Paris Tropical Adeus Brigitte Bardot O champanhe me fez mal O champanhe me fez mal Caviar já me enjoou Se Manaus estava certo Na razão do Patropi Eu também que sou esperto Vou viver no Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Minha terra tem chacrinha Que é louco como ninguém Tem junca, tem teixeirinha Tem dona Hebe também Tem maçã, laranja e figo Banana quem não comeu Manga não, manga é o perigo Quem provou quase morreu Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Mudo o meu ponto de vista Mudando de profissão Pois a moda agora é artista Ser jura em televisão Tomar banho só de cuia Comer jaca todo mês Aleluia, aleluia Vou morrer na BR-3 Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí É privado Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Ei, ei, ti, ti Take me back to Piauí Meu Deus, meu Deus Take me back to Piauí Sempre tenho seu perdão A Tereza é meu anjo pichaim Oi, a Tereza Sou pra da pior maldade Sempre tenho seu perdão Tem vida pro rosto pálido Tem o poder da mágica De se sacrificar Só para ver alguém Feliz A Tereza é meu anjo pichaim Oi, a Tereza Sou pra da pior maldade Sempre tenho seu perdão Tereza é meu anjo pichaim Oh, a Tereza Sou pra da pior maldade O por Stunden E a Tereza Sempre tenho seu perdão É meu anjo pichaim Tenho o poder da mágica, de se sacrificar, só para ver alguém feliz. Vamos, compadre, cantar nosso baiãozinho moderno, nosso baiãozinho bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, bebop no Ceará. Vamos, compadre, cantar nosso baiãozinho moderno, nosso baiãozinho bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, bebop no Ceará. Nossa terra também é moderninha pra chuchu, faz bibop, faz banheiro, frevo e maracatu, vou mostrar pro americano que também sei bibopar. Oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, bebop no Ceará. Vamos, compadre, cantar nosso baiãozinho moderno, nosso baiãozinho bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, bebop no Ceará. Vamos, compadre, cantar nosso baiãozinho moderno, nosso baiãozinho bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop, oi de blinda, bliu, bebop. Roberto, não corra não, você se trumbica, Roberto, na estrada de Santos, Roberto, não corra não, você se trumbica, Roberto. Na estrada de Santos Se você se trombica, Roberto Não vê mais mamãe nem papai Roberto Não corra, não Você se trombica, Roberto Na estrada de Santos Roberto Pergunta ao busá se ele vai Não é nem mais fria, é gelada Não vê mais mamãe nem papai Roberto Convido o Caetano pra mim Não posso beber, tô Quero ver ele me rir Roberto Roberto Quem conhece das corra em Santos É o Agostinho Olha, o Guido hoje tomou uma tumbicada Que rojona Então foi por isso que o Heróico ficou sentado à beira do caminho Roberto Roberto Pega o Mercedes do padre com o seu pé Ou o trem das mãos Você se trombica A rosa Jorou A rosa Sofreu A rosa Morreu E o jardim perdeu uma flor E o jardim perdeu uma flor Eu perdi Eu perdi A alegria do dia Eu perdi A alegria do dia A rosa 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 Morena, me dê esses olhos Que me fazem sonhador O feitiço desses olhos Fez meu peito sofredor Morena, me dê essa mão Morena, te levo pra passear Morena, vamos pisar na areia Morena, nossos pés banhar no mar No mar, no mar, no mar Nesse colo tão macio vou rezar o meu amor Na sua boca molhada vou silenciar a dor A dor, a dor, a dor, a dor De manhã acordo bem cedo Roubo flores pra lhe dar Faço uma canção bonita Falando do seu andar De tarde eu volto correndo Pra lhe dar o meu querer Que está no parque ao luar Gira na corda ao enluecer Faz o vento ventar Sai da varanda E vem trazer claridão no olhar Lua nova, luou Tanta alegria, alegrar Vem pra ciranda Ouve com a derradeira Tradição Vem comigo pro mundo Todo mundo enlueceu Enlueceu Festa no parque ao luar Festa no parque ao luar Você tão linda E lua e seu cara Vela no mar Branca bandeira Qualquer que seja o amanhã Por onde esteja o verão É vento no verde vencer Sai das varandas Ouve com a derradeira Tradição Vem comigo pro mundo Todo mundo enlueceu Enlueceu Festa no parque ao luar Você tão linda Enlueceu Caravela no mar Branca bandeira Qualquer que seja o amanhã Por onde esteja o verão É vento no verde vencer Sai das varandas Ouve com a derradeira Tradição Vem comigo pro mundo Todo mundo enlueceu Enlueceu La 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 Té ae ae ouna La 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 Wait a a Na na Música Minha irmã errou Minha irmã errou Meu coração errou Vim fazer uma visita a você Vim rever também o meu sertão Errou, errou Como vão meus pais, como vão meus pais Errou Como vai João e seu jibão Escoma, escoma, escoma Como vai João e seu jibão Escoma, escoma, escoma Errou Errou Quero ver de novo a procissão Quero ver de novo a procissão Errou Vou levar comigo um roupão de cor Vou levar comigo um roupão de cor Errou Errou Que alegre Tu vi Fala Fala Toca Fala 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 Dando bolada no coqueiro que o toro cair Dando chavego na boneca pra boneca rir Dando sacada no horizonte pra tudo chegar Dando soprada nas orelhas pra nem me entender Dando um recado por aí, até mais vezes Dando um recado por aí, até mais vezes Dando um recado por aí, até mais vezes Não corte o cabelo do coco, mas beba da água menina Não diga nada pros outros e vê se diz baratina Não corte o cabelo do coco, mas beba da água menina Não diga nada pros outros e vê se diz baratina Dando bolada no coqueiro que o toro cair Dando chavego na boneca pra boneca rir Dando bolada no coqueiro que o toro cair Dando sacada no horizonte pra tudo chegar Dando soprada nas orelhas pra nem me entender Dando um recado por aí, até mais vezes Dando um recado por aí, até mais vezes Dando um recado por aí, até mais vezes Não corte o cabelo do coco, mas beba da água menina Não diga nada pros outros e vê se diz baratina Não corte o cabelo do coco, mas beba da água menina Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não acredite, eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não me pergunte, não vou querer falar As sete cidades mortas, sete pedras, sete portas No caminho da chapada, do curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida, essa noite é tão comprida Tão antiga, ai de mim Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não acredite, eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não me pergunte, não vou querer falar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não acredite, não vou querer falar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não acredite, eu vou querer ficar Há sete cidades mortas, sete pedras, sete portas No caminho da chapada, do curisco de onde eu vim Meu lugar é minha vida, essa noite é tão comprida Tão antiga, ai de mim Se eu disser que quero ir até o outro lado do mar Não acredite, eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não me pergunte, não vou querer contar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não acredite, eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não me pergunte, não vou querer falar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Não acredite, eu vou querer ficar Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá Se eu disser que quero ir até o outro lado de lá